Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dando continuidade a esse conserto aqui dessa erosão Fiz com uma camada embaixo, depois fiz mais uma camadinha, suquei com uma concha Mas lá eu já fiz, já suquei até em cima, pode só afinalizar né Agora vou finalizando lá de casa também Vou nessa camada deixar prontinho, dar uma socada boa Depois vou espalhar esse tapinho que você tem tudo aqui Então, já acompanha o vídeo aí né galera Já deixa o like aí pra nós aí, já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal E acompanha o vídeo aí até o final, beleza? Eu já tinha explicado no vídeo anterior aí pra quem acompanhou Que houve uma erosão do lado da filação e limpou todo o material que foi colocado no material do estudo, das manilhas ali né Então, fiz a remoção, fiz mais arco, fiz a compactação com a máquina mesmo Aqui é uma área que é fora de estrada e nada assim, não vai ter trânsito e situação de cima né Mas me mandaram fazer com a máquina mesmo a compactação aí Que fosse uma estrada ou um local mais movimentado Daí gostaria do sapo né, dar uma sapeada Só me ligando, não sei se vai ser o Mária Verde ou... Normalmente aí, não sei Daí estou fazendo com a máquina mesmo E quando na época fizeram a tubulação, foi desviado a água A água da chuva, deu muita chuva E a água enfiou pro lado aí e lá botou né Tinha essa caixa aqui ó, a caixa era refém Recei feita, a água entrou pelo lateral dela E foi estragando tudo aí pra baixo Agora não, agora a água tá ligada ali em cima Na boa Dá uma compactada com a máquina mesmo aqui Passar a máquina aí pra dar uma compactada aí Boa Eu boto esse capim em cima aqui galera Isso aqui é um barro com braquiária né, capim Mato, mato aí Isso aí, cresce bem É, duas áreas aqui ó Rapidinho já fecha meu barro, é bom Imagina tudo aí A gente sabe que o certo certo seria saquear E os caras deixaram a caixaria também Fui tirado Ficar atrás aí Certo, vamos ter a saquear né, passar o sapo por patavê certinho e foco mas Enfim Vou usar as ferramentas que pudermos aí Depois fecha o capim Tem que fechar bem de mata em cima aqui A água não vai mais causar erosão Porque tem um capim né, vai segurando, as raízes vai Vai no trabalho de segurar Ali do lado ali já é tudo capim Não dá mais erosão lá Lá na frente lá tem uma erosão lá que jogaram água do terreno de cima pro lado O meu, o talude eu já consertei lá também Então, é pra eu estar de obra né galera, vai mexe aqui, mexe ali Às vezes já na hora não pode jogar água na tubulação Porque tem o cimento, tem tudo Não é, não pode, às vezes né E, isso aqui estava fazendo na época do verão aí Bastante chuva Mas tem muita chuva aí Agora vou puxando esse material pra cima aqui Tem que até clicar bem Vou pintar de baixo lá já Vou pintar de baixo pra não faltar Pode achar a ponta pra baixo pra não faltar Esse capim aqui, esse barro aqui 15 dias, se der um sol, chuva aí Uns 15 dias aí já tá Já tá ficando tudo verde aí Nasce tudo É louco É uma praga isso aqui É uma praga de área Esteticamente não fica tão bonito né É o acabamento final Mas, vou botar assim Um mês, tá tudo fechado com o capim já E não dá mais ilusão né O problema é resolvido né Tem que ter certeza Deixar o currido e Primeiro a chuva acabar com tudo também né E a liga desse barro aqui também é boa Se eu não apertar ele É muito bom Veio que o tubo aqui ficou bem superficial né galera Eu vou fazer só um buchão por cima dele aqui Asa inocência lá do lado Tem que depois pra lá fazer um acabamento na lateral Tem que depois Tem que depois Tem que depois Provavelmente não vou estar aqui mais nesse serviço, né, mas provavelmente é um meiozinho aí, ó, esse aqui tá tudo, agora é pra chover, amanhã a partir de amanhã já começa a chover. Olha só a chuva, só a chuva aí, menos de um mês tá tudo fechadinho já, isso aqui tudo cheio de mato. Muito bom. Muito capinha também não é bom, não é bom misturar tudo que ele baca. Só o capinha, mas olha o que negócio. Quando eu vou carregar esse material aqui, ó, esses capinhas aí eu sempre tento pegar um pouco mais de barro junto. Pra conseguir fazer um acabamento aí, pra conseguir deixar um pouco mais reto, só com o capinhoinho lá. E aí 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 Se baixar, não tem problema nenhum, se baixar um pouco, deixando aqui até por mais alto do que isso dali, até porque para fazer uma combatação aqui, a combatação queria ter que ser mais cura e cobrir ela e passar com um rolo em cima, né? Tchau Vou botar mais um material aqui ó, carregar mais umas cargas lá em baixo, vou botar mais umas cargas aqui para encher esse buraco Beleza galera Essa aí era a nossa obra aí né, teve a primeira parte aí fazendo a remoção, a limpeza ali, para colocar o sal tudo bem por baixo de novo né E agora aí, um pouco de material em cima, cobrindo tudo É isso aí Do lado de cá, vou encher mais um pouquinho aqui para ficar igual o lado alto, fica bem suave né É isso aí galera, acho que tem um pouco de material aqui, esse aqui eu já vou puxar e botar lá também Vou colocar em cima para a água não descer mais aqui Foi boa Beleza? Quem gostou do vídeo aí né galera, não esqueça daquele like, se inscreve para o canal Comenta aí, compartilha com os amigos Bora lá né galera, em breve aí, eu já faço um pouco mais vídeos aí Se for postando alguma coisa aí no canal aí para vocês Beleza? Valeu galera, abraço!